Previsões com o esotérico Marcos Riton Namoro de Maria e Wesley seguirá após o final do BBB11 Depois de ser muito desprezada por Mau Mau, finalmente Maria acordou e desistiu do ex-afer Durante uma festa, a morena postou todas as fichas no médico gato Wesley Com quem já viveu cenas quentíssimas no reality show da Globo As cartas do tarot mostram que o romance vai ser levado para fora do confinamento Segundo o esotérico Marcos Riton, apaixonado o casal vai até pensar em casamento Mas uma terceira pessoa deve melar esse lindo projeto Segundo a carta da estrela, o romance entre os BBBs Maria e Wesley Deve se perdurar por algum tempo fora do confinamento A carta da estrela fala de uma relação feliz, fala da empolgação E fala do casal se mostrando muito apaixonado A carta dos seis espadas mostra uma terceira pessoa atrapalhando o relacionamento do casal E isso fará com que o romance chegue ao seu final A BBB Maria, segundo a carta dos sete de paus, deve ter uma carreira artística relativamente curta O tarot fala dela fazendo algumas participações na TV Mostra também ela realizando um ensaio sensual Algum sucesso Mais adiante, o tarot não fala dela seguindo a carreira artística Já o BBB Wesley vai ter muito trabalho após sair do confinamento A carta dos seis de paus mostra o médico trabalhando bastante, muitos convites E na medida do possível ele vai aceitar tudo aquilo que der O tarot mostra o Wesley sabendo aproveitar bastante a forma após o BBB Ele vai faturar muito e deve fazer uma boa poupança para o seu futuro E mesmo assim o tarot fala dele voltando sua atenção após essa fase de fama à medicina O tarot fala dele vai ter muito tempo e deve 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 ter muito tempo e deve